Esses são certamente cantores e artistas muito respeitados no Brasil pela sua trajetória, número de vendas e tal. E óbvio que toda música de todo artista tem a intenção de falar o seu coração de um jeito ou de outro e isso vai te trazer uma influência de um jeito ou de outro. Agora, se isso vai te atrapalhar na sua vida espiritual, aí é você com Deus. Mas tem algumas dicas. Você já analisou as letras das músicas e quais são os sentimentos que elas causam dentro do seu coração? O que isso te promove, vamos assim dizer? Te aproxima de Deus? Sim ou não? Você já analisou a letra das músicas, tá? A luz das escrituras? Aquilo é bom pra você? Te edifica? Por exemplo, vou te dar uma dica, tá? Tem uma música dele chamada Maria Chiquinha. Você já leu essa pérola? É um lixo podre? Que milhões de crianças foram impactadas? Agora me responda.